E aí galera, beleza? Narrador Lesado falando. Estamos com mais um Lesado na Home Live e vamos ver o que vai rolar nesse game. Time da Legion aqui com uma pequena vantagem de level, pessoal tudo na Liga Immortal, enquanto do outro lado nós temos todos da lendária. Na verdade temos aqui o Jungler Boy aqui que é da Diamond One e I Am Immortal da Diamond One também. E vamos ver o que vai rolar nesse game aqui. Temos um Tempest na Jungle aqui do lado da Hellborn, temos um Soulstice que vai Jungle do lado da... Let's get on! Esse Revenor deve ir mid, eu acho, não tenho certeza. Talvez o Magnus vá na Suicide. E do outro lado talvez o Greenaxe seja o Suicide. E o mid, eu não sei se vai ser a Watcher Hag ou o Gemini. Eu acho que a Watcher Hag é melhor. O Gemini acho que é melhor ficar no bot lá, Farming. Ou pode ser que eles façam o padrão de Dual Lane também, mas eu acho que não. E... Mal começou o game aqui, já temos um AFK. O Tempest infelizmente caiu, vamos ver se a galera vai pausar. Se a galera pausar a gente já dá uma avançada aqui. A galera pediu um pause. O Revenor correu lá pra dentro da Jungle lá. Acho que ele vai cortar as árvores aqui do Tempest porque... Eu duvido que o Revenor vá a Jungle. Se o Revenor for Jungle, ele vai trollar o bagulho todo. Eu acho que ele tá ali só pra ajudar ali, pra cortar as árvores mesmo. E vamos dar uma avançada aqui até o Tempest voltar. Beleza, o Tempest voltou. A galera... Voltou nada. Vou avançar mais isso daqui. Agora sim, agora ele tá voltando. Beleza. Despausaram o game. E como eu falei, o Magnus tá ainda na Suicide aqui. Provavelmente esses itens são presentes. Na verdade não. Só ganhou aqui o Tango. O Revenor foi ele mesmo que comprou. E o Tempest caiu de novo? O que houve? Ah, fita de brincadeira. Vamos ver se ele volta. A galera pausou de novo. Ele tá indo no lead. Que merda é essa, velho? Vai me dizer que o Revenor vai na jungle, velho? E o Tempest no mid? Vamos lá. Finalmente o Tempest tá voltando. Vamos ver se ele volta de vez agora. Voltou e realmente ele tá no mid. Não deve tá entendendo nada. Deve tá puto da vida. E o cara caiu de novo, velho. Que porra é essa, mano? Não sei se caiu ou se ele quitou. Eu ia avançar ali pra ver se ele voltava. Porém... Não vou avançar não, porque o game já começou. E pode ser que a gente perca alguns kills aqui se eu sair avançando. O Agnus foi startado ali, mas fugiu de boa graças a bota que ele comprou logo no começo ali. E o Solstice tá na lane, velho. E eles tão jogando no padrão de dual aqui. Não tem suicide não. E a Hager tá aqui tranquila no mid. Flipar-me. E o Tempest parece que finalmente voltou. Agora ele voltou de vez mesmo. Acho eu. Não sei. E... É, não sei não se ele voltou, velho. É, e o Tempest realmente vai cair nesse game. Eu acho que eu nem vou pôr esse game no YouTube. Eu tô no 4x5. Geralmente é sempre zoado. A não ser que o time aqui da Hellborn consiga ganhar mesmo com... Mesmo com um hero a menos. O que eu acho bem difícil. Ou seja, se esse game aqui entrar no YouTube, vocês já sabem. Já tô dando spoiler aqui que eu só vou upar esse game aqui se a Hellborn ganhar. Nossa! E o game tá cada vez pior aqui pra Hellborn. Tempest tá toda hora caindo e voltando. A galera não dá remake. Mas não jogou muito agora. Com o Eevee ali pra escapar da Steel. Ah, que burro, velho. Ele provavelmente tava ali tentando stunar ali pra desviar do stun do Soul Stiss. Tipo, stunar o Soul Stiss primeiro. Mas acabou não dando certo. O Soul Stiss foi bem malandro ali. E o Revenor tá aí na jungle. O time aqui da... Eu travei ali na hora de falar. Eu ia falar o time aqui da Hellborn. E provavelmente vai pegar um kill agora no top. E realmente, eles pegaram um kill. O bot ali tá na mesma. A galera ali tá avançando a lane ali. Essa Monark, na minha opinião, tá jogando mal. Ela poderia ficar dando stack aqui. E na hora que ela desse um triple stack, ela podia dar um pull pra recuperar o lane control. Porém, estão lá vacilando, puxando a lane. Os fogorinhos tá bem melhor ali. E a Heger tá aí, free farm. Level 5 já. O Revenor tá level 4. Acabou de upar level 4. Na minha opinião, esse game aqui vai ser um game totalmente sem futuro. É um game só pra esperar 15 minutos pra eles concederem. A não ser que esse Cronos aqui faça milagre, velho. Por enquanto, ele tá farmando muito bem. Conseguiu um kill ali. Em cima do Gemini. A galera da Hellborn tem Ward ali. Se o Greenax vacilar, ele vai pra vala. O Greenax tá de boro. Vou correr agora. Já que ele tá de boro. E a galera aqui acertou um start no Cronos. Porém, eu acho que vai dar em nada isso daí. Vamos ver, vamos ver. Nossa, infelizmente o Cronos foi pra vala ali. E o Greenax ainda por cima saiu vivo, velho. Cronos deu buyback e usou um cogumelo. Ele achou ali que o Greenax ia ficar vacilando na lane. Mas é óbvio que não. O Magmus tá level 5. Nada de interessante aqui no bot. O Monarch tá Wardando ali. Mas o Bela. O Monarch resolveu sair da Jungle e ir pro mid. Já devia ter feito isso há muito tempo. Desde quando o Tempest tinha caído. Mas não. Ele preferiu ficar na Jungle lá. O Game já tá fudido. Ele ainda fudeu mais ainda. O Game. E vamos ver o que rolou aqui. Pelo jeito o Magmus acabou tentando ali uma investida no Soul Steeds. E acabou dando merda pra ele. É, foi isso mesmo. Ele não calculou a mana aqui pra ficar em VF. Ele simplesmente stunou ali. Achando que ia levar o Soul Steeds. E acabou morrendo. Mesmo erro que eu cometi também. Quando eu tava jogando com o... Shell Shock. Game que eu ainda vou upar no YouTube. Eu, tipo... Usei o ult sem calcular a mana pro stun. Porque... Eu queria ultar primeiro. E entrar dentro do casco. Com Shell Shock. Pra não levar damage. Mas eu acabei calculando errado a mana. E top aqui acabou rolando um kill. O Cronos acabou levando ali o Greenax. Vamos ver o que aconteceu aqui. Mas provavelmente o... Na verdade não. Eu tava achando que o... Prophet tinha startado ali o Greenax. Mas... Na verdade o Greenax que tentou um start no Cronos ali. E acabou se dando muito mal. Nossa, muito boa a investida. E acabaram conseguindo ali o kill em cima do... Do... Do Gemini. Cara, aí eu acho que se o Cronos fosse pra cima ele levava esse Gemini. O Cronos tá tendo muita sorte aqui com a skill dele. Com a segunda skill. Olha, tá retornando... Tá retornando toda hora, mano. E acabou rolando um kill no bot lá. E acabou rolando um kill no bot lá. E vamos ver o que que rolou. Bom, o Narca acabou dormindo no ponto ali. E o Magmus levou ela. Nada de... Nada de excepcional. Tudo bem simples. Ali vai... Aquela... Aquela tentativa ali de... Nucky ali do... Do... Do Greenax. Acabou não tirando tanto HP assim, mas... Deu uma nucada razoável. E a Watcher Hag vai tentar alguma coisa aqui no top. Mas, infelizmente, o... O Cronos, acho que... Não vai morrer aqui. Como eu disse, o Cronos... Dificilmente iria morrer com as skills todas... Fora do cooldown aqui. Com exceção do teammate. Quer dizer, na verdade, a... Segunda e a terceira são passíveis. O Cronos está no cooldown. O Cronos aqui... Infelizmente... É um TP bem ruim ali. Tentou ajudar, mas acabou indo pra Valar junto ali com o Revenor. Tô torcendo aqui pra galera da Hellborn, que tá em desvantagem, mas... Como vocês estão vendo aqui, vai ser bem difícil de ficar nesse turno. O Cronos vem pra você. Excelente combo ali dos dois. O Greenaxe veio por trás ali e acabou finalizando ali. Finalizando não porque quem pegou o kill foi o... Agora então! É... Foi o Gemini... E aqui o Magmus acabou conseguindo um kill em cima da... 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 O Nark... Nossa, jogou muito bem inclusive. Gostei de ser jogado. Deu um start ali de ultimate no fog ali. Nossa, ficou de bait ali para o Cronos e o Lucas acabou pegando o kill ali, e infelizmente ao mesmo tempo ali rolou um kill também no top, em cima do Ravenor, jogada excelente ali do Gemini, eu sempre me perco ali controlando o ult dele, por isso que eu raramente pego o Gemini, só jogo com ele em random mesmo, em partidas ao random, o Gemini apesar de ser um hero muito bom, eu me perco muito com ele, porque eu sou horrível com múltiplas unidades, e vamos ver aí o que vai rolar no bot, o Cronos startou aqui, o Magnus vai chegar para stunar e o Cronos vai pegar o kill, muito bom ali, o pessoal está jogando legal, estão deixando o kill ali para o Gehrer, o que é bem importante nesse game, ainda mais numa partida eu acho que o pessoal está com o player a menos, infelizmente ali quem pegou o kill foi o Magnus, mas não foi intencional, ele ficou invisível ali, e acabou pegando o kill ali sem querer, tem o ali pelo Zidane, porém acho que, nossa cara, eu achava que o Magnus ia conseguir fugir ali, mas foi muita skill em cima dele, o Magnus botando a culpa no lag ali, na verdade nós sabemos ali que não foi o lag, o skin dele estava no codal ali, não tinha como ele, mas, cada um, cada um né, normal o cara morrer e botar a culpa no lag né, quem nunca fez isso, ele nunca fez isso, o Bronos estava com um ult no codal ali, mas eu acho que mesmo o teammate ele não acabaria conseguindo pegar o kill ali em cima do Gemini, o Gemini o Gemini inclusive está com uma build full age aqui, uma build boa, mas não tão boa assim, e teria que ter um pouquinho de streng também para dar um, é, para, como é que a ação de armadura, ele devia, devia ter um pouquinho de streng ali, para, para ter esse feito ali, para ação de armadura, e ele está jogando uma grande grande com o Magnus. A build full age e dá bônus de movimentos, que é algo interessante, porém não muito. A monarca vai morrer ali para o Magnus, o Magnus vai tentar uma fugue ali, o Bronos tentou um start em cima do Gemini, mas, vai acabar indo para a vala lá. Nossa, por sorte o Prophet deu um pouquinho de life ali, que foi o suficiente para salvar o Cronos ali. Aquele momento, infelizmente o Cronos não foi base, ficou ali moscando e acabou indo para a vala. Caramba, esse Magnus está conseguindo um kill para cacete aqui. Pegou outro. E agora ele foi abusado. Nossa, cara, mas ele vai acabar morrendo. Valei. Puta que pare, esse Ravenor é muito ruim, hein, mano. Se ele acerta o stun ali, salvava o Magnus. Apesar do Magmus estar fazendo um milagre ali Isso daí não vai ser o suficiente Pra ganhar o game O pessoal vai acabar concedendo Eu acho quando daqui uns minutos Nossa, o Revenor Tá com uma bota ridícula aqui na minha Revenor precisa ou de damage O pessoal costuma fazer muito Aquela Ghost Marshals Pra ele Mas eu prefiro muito mais Steamboots PK, PK é bem normal Se fazer também O pessoal costuma fazer também Como é que chama Elder pra ele Pra aumentar o ataque speed O Brinex ali escondido Vai tentar um start ali no Magmus E o Magmus vai acabar indo pra bala Nossa, o Prophet chegou na hora certa ali Pra salvar ele E talvez ele pegue um kill aqui em cima da Monarch Não sei Pegou Nossa, cara Silence ali na hora certa Nossa O Thanos vai acabar indo pra bala agora E quem acabou pegando o kill ali Foi a Waterhouse Nossa, cara Juntou ali Vai stunar E foi pra barba Combou muito ali Combou certinho Eu se Tivesse no lugar dele Acho que não teria as manhas De dar um combo assim Um combo Simples Que todo bom jogador de Gemini Consegue fazer Porém Cara, eu sou um desastre Com esse Revenor Ih, já deu 16 minutos já E o pessoal da Hellborn ainda não concedeu Oh, eu me desculpe Você queria isso? Eles já deveriam ter concedido Porque não vai ter como eles ganharem esse game Acho muito difícil Mas eu acho que eles estão esperando ali O Magnus farmar uma PK ali Pra tentar esboçar uma reação Nossa O Magnus Infelizmente Tava com o ultimate no Codal ali E não conseguiu pegar o kill ali Em cima do Greenax Seria um kill importante ali Pra Hellborn O Magnus acho que vai tentar Mais uma daquelas jogadas Miraculosas dele É, só que a galera aqui da Legion não acabou puxando Ele tá bem perto ali de farmar a PK Porém uma portal não vai ser o suficiente pra virar esse game Por mais que ele tenha um combo com o Kronos ali Eu acho que não vai dar tão certo Será que essa Ward aqui tá revelando o Solstice? Eu acho que sim Nossa, a galera aqui deu o fora na hora certa Eles vão tentar um gank em cima da Hager Não, na verdade não Tá ligeira demais ali pra ir pra vala tão cedo E o Magnus finalmente conseguiu farmar sua portal O Sankran vem pra você! Nossa, e conseguiram ali um kill em cima do Gemini Caralho, o Magnus jogou bem agora É galera, isso daí aconteceu graças ao Solstice do que estava junto com eles E ao Watcher Reg Porque nunca que eles iam conseguir ganhar esse PVP aí Essa teamfight Por isso que eu falo Quando a gente joga contra o pessoal que tá com um a menos no time A gente tem que sempre andar junto Porque 5x4 é muito difícil a galera que tá com um a menos ganhar Por mais que eles tenham um combo bom de ultimate aqui Eu acho que eles não conseguem O esquema é alguém ficar na frente ali De bait Alguém servir de isca ali Pra Hager depois chegar e ultar todo mundo ali E pegar 4 kills ali Fácil Fácil Ali infelizmente o... Nossa, jogou bem agora Trollou os caras Ali infelizmente o Prophet deu uma vacilada monstra Ele não pode dar o luxo assim de ficar andando sozinho Se ele por exemplo quer wardar alguma coisa Ele tem que avisar o time que ele vai wardar Porque com uma desvantagem numérica Você sempre tem que andar junto com a galera O Revenant por exemplo Ele tá andando sozinho ali É bem arriscado Porém ele tem post-haste Então acho que não pega nada Porém ele pode ser surpreendido aí a qualquer momento Já que a galera da Legion não tem ward ali A galera da Hellbun aliás Não tem ward aqui Então ele meio que tem que prever a hora certa de dar o fora O Tronos ali conseguiu um kill bem importante Mas nada que vai mudar ali o destino do game Pelo menos por enquanto O pessoal aqui vai se juntar pra puxar o top Enquanto a galera tá no mid aqui O Gemini vai tentar um kill aqui? Será ou só tá acompanhando? O Songkran vem para você Conseguiu ali um kill em cima do Magnus Magnus que era o cara mais forte aqui Da Hellborn Que é um kill em cima do Magnus Que é ele Que é ele O oceano que eletro deu o que ele disse A kill em cima do Magnus O Oceano que o당o que o cavalo Ele é um kill em cima do Magnus tem que evitar que ele upe, mas como eles estão com um hero a menos, é meio impossível isso. Pessoal da Hellborn aqui estão sofrendo com um hero a menos, ainda por cima, eles estão com uma deficiência aqui de ward. Estão ali esperando o Magmus reviver ali, o Magmus finalmente reviveu. E vamos ver o que a galera vai tentar fazer ali, parece que vão top ali tentar agancar esse soustice, mas muito provavelmente não vai dar nada. Tem um Greenaxe aqui também, se a galera startar ele vai dar bom. Nossa, startaram o Gemini ali, vai pra bala, e com isso a galera da Hellborn acabou pegando um kill muito importante. Nossa, excelente start ali por parte dos dois ali, do Magmus e do Heathenor, e eles estão reagindo hein mano. Galera aqui da Legion, estão andando separado ali, estão levando surra da Hellborn. E se continuar assim, pode ser até que dê pra virar esse game aí, depende muito do Cronos e do Heathenor ficar fodado. O Magmus já tá fazendo bem a parte dele. O Magmus já tá fazendo bem a parte dele. Felizmente quem levou essa torre aí foi o Magmus, o Cronos tava precisando desse gold aí, mas quem pegou foi o Magmus. O Cronos tem duas cargas aqui de Alchemist Bombs, ele já devia ter usado isso daí. Bom que ele vai usar no Vagabond, ele vai conseguir bastante gold. Opa, e finalmente o Prophet aqui começou a Wardar, muito bom. Quanto mais Wards aqui pra Hellborn melhor. Tá guardando ali nos pontos ali, só pra ter visão mesmo e não ser counterado. Ele nem tá dando muita importância aqui pra runa, porque se tivesse ele guardaria aqui assim, do lado dessas árvores, que daria pra enxergar a runa tranquilamente. Porém eu acho certo ele guardar aqui, porque Wards defensivas são essenciais quando você tá jogando numa desvantagem numérica. Nossa, o Ravenor tá farmando bem cara, já fez a... como é que chama? Shuriken. O Cronos tentou um start ali e eu não entendi nada. Startou errado pra cacete. O Magnus conseguiu o ult e levaram ali o Janna aí pra bala. Muito interessante. Massacred. Magnus tá fazendo um trabalho excelente ali. E a Heger tá andando sozinha ali, tá só puxando o lane. Tá certo que ela é meio que o Carrier do time ali, então ela tem que andar sozinha pra farmar um ponto. Porém eu acho que ela tá vacilando, meu, porque em game que você joga contra uma desvantagem numérica, você tem que mudar a estratégia, né? Andar junto é sempre essencial pra vencer esse tipo de game. Eu acho que mesmo se a Hellborn perder, agora eu... é... Se a Hellborn perder, mesmo assim eu vou upar esse game no YouTube, porque esse game até que tá bem interessante, tá bem equilibrado. A Legion poderia ter liquidado esse game aqui muito cedo, na minha opinião. Porém, ficando aqui na... Na sincronia do time aqui, o pessoal tá andando muito separado. Nossa, quase, cara. Quase que o Magnus ali foi gankado ali pelo pessoal. Mas a galera conseguiu fugir a tempo ali, não sei se foi graças a essa Ward ou se foi puro instinto mesmo. Eu acho que eles devem ter visto ali as cópias da Heger e saíram fora. Heger foi burra, né? Em vez de startar no blink ali. Se bem que ela, na verdade, não foi burra. Na verdade, ela não tinha visão aqui de cima. Se ela tivesse, talvez sim, ela tentaria um start ali, meio furtivo. Porém, não foi isso que rolou, porque ela não tinha... O Heavenor vai conseguir um pio ali, será? Nossa, acabou. Então... Achei que ele ia fugir ali, mas... O Heavenor usou a portal ali pra conseguir um pio. O Magnus deu um excelente start ali. É... Excelente start. Na verdade, quem startou foi o Heavenor. O Magnus entrou de uma forma excelente ali na teamfight. É... Entrou com o teammate PK ali. E acabou... Acho que... Levando um cara pra vala ali. Hum... É... Acabou... Matando um... Matando um cara e dando suporte ali pra um double kill do... Não, caralho. Ele, na verdade, deu um suporte ali pra um kill do Kronos e acabou dando um double kill, na verdade. Eu inverti tudo, ó. Tô... Tô brisando aqui. E a Heger novamente puxando o pote. Provavelmente o Heavenor vai dar um TP ali com a post-haste e vai apujentar a Heger. Não sei. Eu acho que é isso que vai rolar. Nossa, cara. Você é uma legenda. O Heavenor jogou muito bem. Eu acho que o Mademus iria pra vala ali, mas o Heavenor apareceu pra ajudar ele. E o Prophet também chegou bem ali na hora certa. E a Heger aqui vai morrer muito provavelmente. Foi pra vala ali, não deu tempo de nada ali. Infelizmente a Hellborn perdeu a torre. Porém... Ainda... Já dá pra ganhar tranquilo o game ali. O game não tá perdido não. Enquanto se a Heger ficar vacilando assim... O... O game... É... Nossa, perdi totalmente o raciocínio aqui. Não lembram nem o que eu tava falando. É... É... Ah, lembrei. É... Provavelmente se a Heger... É... Continuar vacilando assim... O game tá nas mãos aqui da Legion. Nossa, da Legion. Ó, da Hellborn, aliás. É... O pessoal tá jogando muito bem. Tão chegando... Na hora certa ali. Nas teamfights. Tipo... Quando a galera não tá junta. O pessoal geralmente... É... Consegue chegar a tempo ali de salvar. O cara que startou. No caso ali foi o Magnus. E o... Hevenor. Que startaram. E depois a galera conseguiu chegar a tempo ali de reverter a teamfight. Nossa. Oh, da Cemetery! Um kill ali em cima da Monark. Que deu um vacilo monstro ali. Ela nem imaginava que o pessoal da Hellborn tava na gama. Acabou dando de cara com 3 ali. E foi pra vala. Nossa. E vamos ver aí se eles vão continuar puxando esse mito. E o Hevenor não tá com a Shuriken On. O Shuriken dele tá off. Nossa. O Shuriken vem pra você! O Shuriken vem pra você! O Shuriken vem pra você! Infelizmente a PK dele aqui acabou entrando em Codal. Acho que graças ao ultimate ali do Greenaxe. Porque... Se esse ult com PK desse certo esse Greenaxe muito provavelmente entraria na vala agora. Não sei o que morreria. O Gemini finalmente resolveu farmar um pouco de Strang aqui. Acho que ele vai tentar fechar uma Blood Bermal ou então uma Bi-Remote Earth. Não sei ao certo o que ele pretende fazer. E ele fechou uma Bi-Remote mesmo. Ele tá quase fazendo uma Downbringer. Ele vai tentar algo em cima do Magmus? Na verdade não. Ele vai só farmar aqui mesmo no top. E a galera aqui da Legion tá bem fraca de farm. O farm mais alto que tem é da Watcher Hag que fica isolado ali. E do Gemini que conseguiu uma série de kills aqui em cima do pessoal da Hellborn. Já o Solstice e o Greenaxe tá com um farm horrível velho. Achei que o Gemini tentaria alguma coisa ali. Se ele tentasse ele muito provavelmente morreria porque... O... 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 O Bronos tá mais forte do que ele. Vamos ver o que que rolou aqui no bot. O... O Solstice tava puxando o Line ali. E o Green... E o Green, etc. Que o... O... O Ravenor acabou de estar dando ele ali com o PK. Por isso que a PK é excelente pro Ravenor. Tem gente que faz Assassin's Wall. Porém... O pessoal que faz Assassin's Wall é mais a galera que tá no meu nível ali. É... O Gold... Gold 2, Gold 3. É... A PK é bem melhor do que a Assassin's Wall. Porque... Em game de alto nível o pessoal sempre... É... A Ghost, Dark e até mesmo... Acaba... É... Não funcionando muito uma build com Assassin's Wall. Mas também é boa, cara. Em game de baixo nível é muito boa essa build. O Bronos aqui vai pegar o Token agora. É o que eu acho. Nossa, o ataque speed dele tá muito alto. Será que dá pra ver? Hum... Dá dois ataques por segundo, cara. Até mais quando ele liga a... Como é que fala? A... A Elder. Tá muito rápido o ataque speed dele. Quando ele liga a Elder, se eu não me engano, acho que ele dá três ataque speed. É... Três ataque speed é foda. Três ataques por segundo. Será que esse Magmus foge? Tá com uma build bem forte aqui, fortalecendo o teammate. Eu achei que ele faria também uma... É... Spell Shards ou... Spell Sunder. Porém ele nem fez, né. Nossa, excelente. Excelente start ali do pessoal. Porém o Gemini tá muito tank e... Acho que eles não vão conseguir pegar o kill, hein. Depende muito deles acertarem a PK. Os dois estão com stun no Kogal agora. E o Gemini jogando certo do mundo. Vamos dar uma voltada aqui pra ver certinho o que ocorreu na teamfight. Galera... Startou ali o Prophet, mas o Kronos acabou criando ali. E levando todo mundo pra vala ali. O que é isso? Acho que o Pygdon só tem um kill ali. Conseguiu. Porém... Eu ia falar porém o... O Kronos vai levar ela... Mas... Ela acabou conseguindo escapar ali. Infelizmente. Nossa, e levaram o Cronos Só que ele tava de token Detalhe que eu tava esquecendo E o Magnus chegou na hora certa ali Pra conseguir um spin em cima do Gemini E o Cronos já pulou em cima Pra levar ele pra vala Muito bom, muito bom Ele deu um buyback aqui pra proteger O Cronos percebeu Tá saindo fora Na verdade ele não saiu fora Ele deu só uma recuada mesmo E o Magnus ali Ficou ali nos creeps Que merda hein Magnus A Heger na minha opinião Deveria fazer uma Arcon Mas eu acho que ela vai fazer uma É Como que chama Sempre esqueço o nome desse item Acho que é Grimori Of Power Cadê? É, Grimori of Power Muito provavelmente ela vai fechar uma Grimori Deixa eu fechar esse shopping aqui Caralho, não tá fechando Na minha opinião Na minha opinião A culpa aqui da Legion tá perdendo É única e exclusivamente dessa Watcher Heger Deveria tá puxando junto com a galera Mas ela tá andando separado Nossa e a Legion tá vacilando muito Eles tão querendo dancar o Magnus É... Tão querendo dancar o Magnus Sem Gust Muito vacilo ali por parte deles E vamos dar uma voltada Vamos dar uma voltada aqui Pra ver o que que rolou no vídeo Ah, foi isso que rolou E é isso aí galera O pessoal da Hellborn acabou ganhando o game ali Graças a Watcher Heger que vacilou demais no game Ela poderia ter farmado ali uma Kudra pra ajudar o time Poderia andar mais com o time Porém ela ficou puxando o lane sozinha E acabou dando nisso daí E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse 4x5 Na minha opinião foi bem legal Game... É... Meio que equilibrado Até certos momentos Depois... É... A Hellborn conseguiu deslanchar de vez A partir ali do momento que... O Revenor e o Magnus conseguiu farmar a Pectar E é isso aí pessoal Vou indo nessa E fui!